Ok, o PC está, vamos ligar as luzes E este Tá, e... Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo Como estás aqui a ver, está aqui um cenário um bocadinho diferente Uninação um bocadinho diferente E já viste, pelo título do vídeo, Tiago Ramos 2.0 Sim, há uma mudança Então, antes de mais dizer-te que adoro fazer vídeos Adoro estar aqui E começámos em Abril do ano passado 1 de Abril de 2017, se não estou em erro Foi quando comecei o desafio de fazer um vídeo por dia Continuou até hoje Apenas deixei um dia para tu descansar No dia de ano novo e de Natal Estou a brincar, eu é que descansei Quer dizer, eu também tivesse ferido isso de mim E algo que eu gosto imenso E muitos de vocês também já me disseram que é muito bom ter um vídeo por dia Para ter uns minutos, para relaxar e etc Mas isso vai mudar A partir da manhã, quarta-feira, vai ser a primeira quarta-feira em que não há vídeo Porque várias razões A primeira, assim, mais óbvia é o descanso Eu sei que tu só veias um vídeo de 3, 4, 8, 10, 12 minutos O que for num dia E tu pensas, é claro que o Tiago não demora 8 horas a fazer Ou demora aos 12 minutos Mas não, não é assim Demora mesmo muitas horas a fazer um vídeo curto E como muitos de vocês também já me deram a ideia De fazer tipo a Seque Tiago mais longe Tipo numa aldeia Ou ir para sítios perdidos Fazer vídeos diferentes Sim, eu também gostava de fazer vídeos diferentes Mas lá está, é tempo E se estou nesses sítios, não estou aqui E se não estou aqui, não faço vídeos E depois não há vídeos Então temos que fazer uma escolha E aquilo que eu te falei também no 2016 No melhor ano em que disse que Eu divido o meu dia em 3 grandes grupos 8 horas para dormir 8 horas para descansar E 8 horas para trabalhar Quer dizer, o descansar é onde está tudo Exceto o trabalho e o descanso E o dormir E o que acontece é que as 8 horas de trabalho Estão a esticar-se um bocadinho Eu sei, mais uma vez Não parece Mas é Então, experimentar esta quarta-feira Não é nada assim muito definitivo Ou seja, a partir de agora vai ser assim Mas nada impede que daqui a uns dias Ou daqui a umas semanas Ou um mês ou o que for Eu venha com o Tiago 2.1 Ou um Tiago 3.0 O que for E mudar isso Vai depender agora de vocês Do vosso feedback Gostava mesmo que me dissessem Porque alguns de vocês Teram que sim Que é giro de ter um vídeo todos os dias Alguns até disseram Tiago faz mais do que um vídeo por dia What? Não, isso não dá Calma Não vale a pena dar-se esse feedback Porque eu isso não consigo A não ser quando eu edito os vídeos Mas acho que isso não tem graça Mas vale a pena Mais vale-me um pôr Eu ponho-me sempre do teu lado Antes de tomar uma decisão aqui E penso sempre O que é que eu gostava de ver Por isso eu prefiro que venham menos vídeos Mas que venham bons Do que simplesmente Ok, está lá Dois vídeos por dia Mas também havia alguns de vocês Que diziam que Ah, não consigo ver todos os dias Porque algum dia falha E depois no seguinte Bom, já vou vê-lo o próprio dia Não vejo do anterior E tenho pena Porque gostava de ver todos Mas não dá Então pronto Por isso essa da pergunta Que eu te queria deixar É se tu consegues ver todos Ou se preferes que fossem menos Enfim, contar agora aqui um bocadinho Com o vosso feedback Não vou fazer agora Uma mudança radical Não Vou contar agora Com todo o vosso feedback Recolher todas as vossas opiniões Pensar um bocadinho nelas Nas quartas-feiras Estiver livros Que não vão estar livres Vou estar a fazer outras coisas Tipo aprender a fazer edição de vídeo De outras formas um bocadinho mais originais Correção de cor Que é também uma coisa Que às vezes não corre aqui tão bem A qualidade de imagem Penso eu que está um bocadinho diferente Isto é porque é uma câmera nova Se tens acompanhado o canal A outra câmera Muitas vezes deixou-me mal Desligava-se do nada Houve um dia Que ela simplesmente morreu E isso é mesmo muito chato Eu não posso estar dependendo disso Porque é sempre um stress E é muito complicado Eu estou aqui a falar E ela de repente Tá, corta-me a palavra É muito chato Estou a querer falar contigo E tenho aqui interrupções pelo meio Já é complicado Eu ter que falar contigo Através de uma câmera Era muito mais giro que fosse frente a frente Então com uma câmera Que está sempre a interromper Não dá Imagina um telefone Estás a falar E ele está sempre a desligar a chamada Dá Diz-me onde é que estás Que eu vou aí ter Então com a câmera pronto Acho que foi um passo Que teve que ser dado Com uma qualidade muito melhor Espero eu Diz-me tu se notas Mas quis mesmo fazer isso Porque lá está Põe-me no teu lugar E aquilo que eu gostava de ver E que vejo nos youtubers É uma coisa que acho que fazia sentido Eu por acaso gravei o unboxing Portanto se tiveres curiosidade Diz-me eu posso fazer um vídeo A mostrar esse unboxing que fiz E a explicar assim alguns detalhes Porquê que escolhi esta câmera O que é que ela tem de especial Porque tem muita coisa de especial E por parte Porque será um vídeo muito nerd A falar assim algumas coisas Quer dizer não Eu posso tentar não ser muito nerd Enfim Diz-me tu nos comentários Se queres ver isso O microfone também é novo Espero já estar a gravar Eu estou a gravar com esse E com o antigo Não sei agora qual dos ódios É que eu vou escolher Provavelmente o outro Só se correr mal aquele É que vou para este E por isso eu ainda ameaçar A dizer que vou mudar Vou comprar uma câmera nova Vou etc, vou etc E depois de estudar muito Qual era a melhor opção Achei que fosse esta E sou sincero Estive aqui a fazer Umas gravações de teste E adorei Portanto espero que este vídeo Também corra bem Pronto então hoje basicamente Era para te explicar Porquê que não vai haver vídeo amanhã Porquê que vai ser diferente Nas próximas quarta-feiras Mas lá está Isto pode mudar Posso tirar mais dias de vídeos Ou posso voltar a pôr à quarta-feira Não sei vamos ver Quer mesmo contar com o teu feedback E mais coisas estão a mudar Mesmo aqui no próprio setup Se tu acompanhas já desde o ano passado E dos anteriores Eu sempre fui muito menino na lista Quero ter só o essencial O necessário E de facto aqui tinha muitas plantas Eu ouvi as vossas críticas Aliás eu próprio também senti isso Mas comecei a tirar aqui algumas coisas Umas delas foram plantas Exatamente porque não eram Extremamente essenciais Algumas No entanto Está ali o manjericão Quer dizer já não está Nem o hortelã Mas vou lá pôr flores Tanto num como no outro Flores diferentes Que é para dar assim uma vida ao setup E flores mesmo reais E vou pôr um vaso ainda maior Fica atento para não perderes Portanto vai ter aqui 3 vasos Um deles é gigante E que vai dar assim uma vida nova Portanto as plantas não vão ao lado nenhum Simplesmente vou trocar Saem umas entram outras E tirar outras coisas Que não são extremamente essenciais Como por exemplo Os jarros de água também saíram Porque estava a usar mais vezes O chá do que os jarros Então Menos coisas Que mais? Bom Pus o tapete Também já te mostrei isso Pronto E no geral vou rever assim um bocado Aqui as coisas Para isso ficar mesmo minimalista Sério eu gosto ainda do mínimo possível Está-me no sangue Não dá para contrariar E outra coisa Amanhã supostamente vai ser apresentado O novo Xiaomi Mi 7 Em princípio Portanto quinta-feira já farei o vídeo Das principais novidades Ou tudo aquilo que deves saber Portanto lá estás a ver Quarta-feira não vou estar parado Vou estar a fazer vídeo Mas lá está Vou querer fazer as coisas de outra forma E melhorar outras coisas Outros detalhes Para tornar o canal ainda melhor Por isso estava mesmo de saber O que é que tu achas desta mudança Estavas à espera Enfim Vamos ver como é que isto corre É melhor assim E é 2.0 Exatamente porque tenho outras novidades Que te quero mostrar Mas virão Pronto Não quero alongar mais Sim já estive aqui a falar Imenso tempo Era só para te falar aqui Um bocadinho disto dos bastidores Podia simplesmente não ter lançado o vídeo Mas não sei Lá está Mais uma vez Se eu estivesse desse lado Eu gostava de ter visto um vídeo deste ano A explicar o porquê da mudança E se tinha sido só um erro Naquela quarta-feira não ia haver vídeo Ou se ia sempre assim E se tivesse ideias Para o Tiago Ramos 3.0 Ou 2.5 Ou 2.1 Diz-me também nos comentários Eu gosto mesmo de ouvir as vossas sugestões E quero continuar a fazer vídeos Cada vez melhores E fazer outros projetos Surpresa que Pronto Não vou alongar mais Era só para dizer que É sempre preciso fazer estes ajustes Portanto se tiveres algum para fazer Faz Custa Eu não queria estar a fazer este vídeo A sério Tentei adiar o máximo possível Mas teve mesmo que ser E que sirva de força também para ti E para as tuas mudanças E pronto Por hoje é tudo Já sabes Subscreve para não perder os próximos vídeos E até ao próximo Agora ao contrário